Bom pessoal, ainda na revisão aqui dos 10 mil quilômetros da Crosser, eu vou verificar a vela de ignição, ver se ela está boa, se precisa de ajuste ou ser substituída. O primeiro passo é tirar essa capa do YSS com uma chave Allen 5. Essa capa, isso daí na verdade ele direciona o ar aqui do motor para uma melhor refrigeração. Então vamos tirar aqui porque a vela está escondida ali atrás. Pronto. Agora o próximo passo é tirar esse cachimbo. Pronto. Removemos aqui, a gente olha aqui dentro, ver se está desenabrado, se está tudo ok. Feito isso, agora vamos então sacar a vela. Bom, aqui antes de remover a vela, o ideal é dar uma limpada aqui em volta. Para evitar que caia qualquer tipo de sujeira lá para dentro do motor, né? Feito isso, uma chave 16, é a que a gente vai usar para remover a vela. A folga dela é de 0,8 a 0,9. Pronto. Vamos lá, vamos dar uma olhada como que está aí. Bom, o eletrodo ainda está em um tamanho legal, a coloração da queima também está ótima. Perfeito estado. Vamos só conferir aqui se ela está dentro dos padrões. Peguei aqui uma lâmina 0,9. 0,9 perfeita. Vamos ver se entra A1. Não, A1 não entra. Vamos ver a 0,9.5. A 0,9.5 também não está entrando. Vamos medir de novo com a 0,9. Beleza. Então aqui, a 0,9 está perfeita. Então, feito isso, a vela está ok. A gente coloca aqui. Sempre rosquear inicialmente com a mão, para não ter perigo de espanar o cabeçote. E só depois que encostar, que a gente vai apertar com a chave. Bom, então eu já apertei aqui. Está nada de apertar exageradamente. Eu estou com pouca bateria no celular, então eu não olhei o manual do serviço dela. Para ver as informações do torque. Mas, na verdade, a questão é você não apertar com muita força. Apertar só mesmo o suficiente aí para que ela não escape. E aí vamos colocar aqui o cachimbo. Esse cachimbo aqui é bem chatinho de entrar, viu? Mas, aos poucos, ele vai indo. Aqui, só as informações, essa marquinha aqui escura, isso aqui na vela é normal, tá? O que ela não pode estar é totalmente queimada, não pode estar trincada, nada disso. Mas, um pouquinho assim escuro, como está aqui na cerâmica, isso aqui não significa nada, não. Pronto, então o serviço aí finalizado, da verificação da vela. Então, a única ferramenta que você precisa é uma chave de vela tamanho 16 milímetros. E uma chave Allen número 5, tá? E também é válido algum descarbonizante para você poder fazer ali a limpeza da vela do compartimento ali antes de tirar e remover. Ou um descarbonizante, ou um WD, aí o que você preferir. Tá certo? Ah, claro, também você não pode esquecer do cálibre para poder ver se está na medida correta. Tranquilo? Então é isso aí, serviço super tranquilo. A moto com 10 mil quilômetros e deu para a gente ver aí que está a vela zeradinha, estado de novo. Valeu, espero que tenham gostado. Um grande abraço e até o próximo. Um grande abraço e até o próximo. Tchau, tchau.